Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Joyce Ferreira. Obrigada pela presença, Joyce. Eu que agradeço, Juliana. Vamos conversar daqui a pouco sobre o uso sustentável da terra na Amazônia. Fica conosco. Conexão Ciência está no ar. A Amazônia é a maior floresta tropical remanescente do mundo. A riqueza de seu ecossistema atrai a atenção de vários países, pois são muitos os benefícios gerados. E para garantir a sustentabilidade da região, o papel da pesquisa científica tem sido fundamental. Joyce, qual é a contribuição da pesquisa e da ciência para garantir a sustentabilidade da Amazônia? Então, Juliana, quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos que imaginar que nós estamos falando de uma questão de longo prazo. Então, se uma prática agrícola, se um determinado sistema de uso da terra, ele não permite, ele faz uma exaustão, ele esgota os recursos naturais, então a gente vai dizer que esse sistema não seria sustentável, ou pelo menos que ele precisa aumentar o nível de sustentabilidade. Então, a pesquisa, ela é fundamental, porque até um certo tempo atrás, vamos dizer, até a década de 70, a questão dos recursos naturais, ela não era tão difundida, não era tão importante quanto ela é hoje. Obviamente, era importante, mas não tinha essa consciência do esgotamento dos recursos, a água, o solo, da importância deles. Então, à medida que a pesquisa, ela vai produzindo conhecimento, vai gerando incremento do conhecimento, seja para gerar tecnologia, seja para entender como é que esses processos estão funcionando, então a pesquisa, ela tem um papel fundamental nesse aumento da sustentabilidade nos usos da terra. Me dê um exemplo, então, de um sistema que antes não era sustentável e hoje ele já é sustentável. É, tem vários exemplos, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala bastante, é bastante difundido a importância do uso das árvores nos sistemas produtivos, então a Embrapa, por exemplo, vem trabalhando muito com a integração lavoura, pecuária e floresta, então onde você coloca parte do período agrícola, você tem as pastagens, e ao longo do tempo aquilo vai fazendo uma rotação, vai modificando, você tem exemplos de sistemas agroflorestais, são muito importantes porque contribuem bastante para o sequestro do carbono, você tem o plantio direto, onde você revolve, né? O produtor, ele revolve menos o solo, então são muitos exemplos de sistemas produtivos, de práticas agrícolas, que vão contribuir para a melhoria do meio ambiente, para a diminuição da exaustão dos recursos naturais. E hoje, qual que é o trabalho, um trabalho específico que a pesquisa está realizando na região? Existe uma rede trabalhando nessa região da Amazônia Oriental, não é isso? Isso, chama-se Rede Amazônia Sustentável, a Rede Amazônia Sustentável é coordenada pela Embrapa e pelo Museu Emílio Guilde, mas são muitas instituições participantes, é uma rede multi-institucional, são mais de 100 pesquisadores envolvidos nessa iniciativa de pesquisa, são cerca de 30 instituições, incluindo várias unidades da Embrapa, incluindo universidades, tanto as universidades do norte do Brasil, não só do Pará, mas também as universidades e institutos no sul do Brasil e também institutos e universidades internacionais. Então é muito importante a gente entender que na pesquisa existe a parceria, ela é muito comum no mundo da pesquisa, né? Porque geralmente nós estamos trabalhando com problemas muito complexos. E para você lidar com problemas complexos, claro que você não tem uma única pessoa, uma única instituição, ela é detentora de todo conhecimento. Então, inclusive, é uma grande vantagem que existe na Embrapa de você ter vários centros ao longo dos diversos estados brasileiros. Então, o interesse hoje é trabalhar, existe todo esse princípio hoje de trabalhar em rede, de trabalhar em parceria, né? Porque é para juntar as diferentes competências e trabalhar com esses temas complexos. Então, quando a gente fala em sustentabilidade dos usos da terra na Amazônia, então já pode-se ter a noção, pelo nível que se tem de difusão na mídia, você já sabe que é um problema muito complexo. São muitos fatores envolvidos, né? Para resolver, para oferecer soluções. Então, essa rede, ela é multi-institucional, a Rede Amazônia Sustentável, e ela tem cerca de 100 pesquisadores envolvidos. E que tipo de interesse outros países têm na Amazônia? Então, a grande parte da Rede Amazônia Sustentável, a grande maioria dos participantes é de brasileiros, né? Então, ela é desse entre esses 100 pesquisadores, talvez 80 ou um pouco mais, são de pesquisadores brasileiros. Então, só que essas parcerias, por exemplo, a gente tem uma parceria muito forte, né? Na própria coordenação do projeto, tem duas universidades inglesas, nós temos a Universidade dos Estados Unidos, temos a Universidade da Austrália e o Instituto da França. Então, a gente entende que é muito importante esse tipo de parceria. Então, a floresta amazônica, é claro que é de patrimônio nacional, né? Isso não tem dúvida, mas é de interesse de todos, porque hoje no mundo globalizado, quando a gente fala em globalização, não é só no sentido econômico, né? Os problemas também, eles passam a ser comuns. Quando a gente fala em mudanças climáticas, por causa das emissões de carbono, né? Essas emissões, elas são... Se ocorrer a emissão aqui, ela não vai afetar somente o Brasil, né? Ela vai afetar todo mundo. Além dessa conexão, a gente tem que imaginar das riquezas, sobre as riquezas naturais que existem, né? Então, é a maior floresta tropical que existe, né? Na faixa tropical, basicamente, é a maior que existe, remanescente, que sobrou, né? Então, tem um papel muito importante em termos de biodiversidade, né? A área de maior biodiversidade do planeta, a área de maior estoque de carbono. Então, obviamente, tem muito interesse. Então, de um lado, por parte da parceria, porque o mundo da pesquisa trabalha com parcerias, né? E do outro, a gente tem uma ligação muito forte, uma facilidade de cooperação, porque a gente está num ambiente, no ecossistema, realmente muito especial. Então, tem espécies novas sendo descobertas a todo momento, né? Conhecimento da utilidade da flora e da fauna, que até então não se sabia. Então, claro, que se a gente for imaginar todas as cultivares, todos os produtos agrícolas que existem hoje, eles não foram criados artificialmente. Eles já existiam na natureza. Então, num ambiente, no ecossistema, nos ecossistemas tão ricos como acontecem na floresta, como existem na floresta amazônica, obviamente, é de se esperar que também tem um potencial imenso que ainda está por ser descoberto. E que tipo de pesquisa é realizada na região hoje com a rede Amazônia Sustentável? Então, a rede Amazônia Sustentável, ela tem esse grande objetivo, que é de aumentar a sustentabilidade dos usos da terra na Amazônia. Quando a gente fala em trabalhar com sustentabilidade, a gente está envolvendo uma série de coisas, né? Nós temos causas e nós temos consequências, né? E a rede, ela trabalha com esses dois ambientes, digamos, das causas e também das consequências, né? Então, se a gente for imaginar, por exemplo, as mudanças de uso da terra, por que elas existem? Quais são os condicionantes? Por que um determinado sistema de uso, ele vem aumentando, outros vêm diminuindo? O que acontece em termos da floresta? Tem a exploração madeireira, você tem o uso do fogo, isso tudo afeta o sistema florestal. Nos sistemas produtivos, os produtores, toda a comunidade rural, também estão interagindo com esses sistemas. Então, a rede, ela estuda a paisagem em geral, ela não estuda apenas os sistemas produtivos, então nós queremos entender essas ligações do sistema produtivo com as florestas ao redor, o quanto, qual é o papel de um sobre o outro. Por exemplo, você tem um sistema produtivo, aquelas espécies, elas são polinizadas, né? Por organismos, por insetos, por abelhas, por exemplo, mas essas abelhas, elas vêm de onde? As abelhas que polinizam aquela cultura, elas podem vir das florestas ao redor. Então, quando a gente fala, por exemplo, toda essa discussão do código florestal, a gente trabalha bastante com isso, porque, na verdade, muitas pessoas pensam, nossa, por que o produtor vai querer reservar essa área se é uma área que ele não pode utilizar, que ele não pode ter dinheiro, né? Que ele não obteve um recurso, uma renda, a partir dessa área, em geral, né? Claro que tem uso sustentável, mas a gente entende que essa área, ela é importante, inclusive, para a produção agrícola. Então, os ambientes naturais, eles têm essa importância. Então, a rede, ela trabalha com todas essas relações de como é que as mudanças de uso da terra estão acontecendo na Amazônia, o quanto sobrou de floresta, o quanto tem de floresta naquela região, como é que a floresta é utilizada, quais são os sistemas produtivos que estão substituindo essa floresta, o que é que vem trazendo de renda para o produtor, quando que o produtor decide, quais são os fatores que estão determinando que um produtor cumpra mais com a legislação ambiental, por exemplo. Então, é complexo, mas a gente está lidando com essa realidade. Joyce, a pesquisa que é realizada lá na Amazônia, ela trabalha muito com o conceito de serviços ambientais, né? O que seriam esses serviços? Então, Juliana, os serviços ambientais viraram, na verdade, um tema da moda agora no mundo científico, né? Não só científico, mas em geral. Então, normalmente, nós considerávamos apenas os bens produzidos pela floresta. Então, olhava-se a floresta, bom, a floresta tem madeira, pode-se extrair algum fármaco, ou seja, eram produtos da floresta. Ou um produto florestal não madeireiro, os frutos, as sementes. Mas hoje, tem-se dado muito valor também aos serviços que essas florestas, ou, no caso, a floresta, por causa da Amazônia, mas os ambientes naturais, eles prestam. Um excelente exemplo é que foi descoberto que a chuva produzida na região sul, ela, grande parte dela vem da região amazônica, da evaporação das árvores que se condensa e são chamadas de rios voadores que vêm do norte até o sudeste do Brasil. Então, isso é um exemplo de um serviço que a natureza está prestando para essa região. Então, que vai encher o reservatório, como hoje tem muito problema de seca, né? É uma questão que está sendo muito colocada atualmente, nesse período agora. Então, serviços são processos que aconteceriam naturalmente nos sistemas naturais, no caso, na floresta, só que esses serviços, eles têm um impacto positivo, eles trazem um benefício para os seres humanos, para as comunidades, para as populações humanas. Então, esses são os serviços ambientais. E o que é muito importante é que, até o momento, esses serviços, eles não eram colocados na conta. Ou seja, o produtor, eu vou aqui, eu vou produzir, eu vou utilizar fertilizante, eu vou usar água, mas a natureza está fornecendo essa água, a natureza tem uma série de processos acontecendo para que essa produção aconteça. Isso antes não era levado em consideração pelos produtores, no caso? É, não só pelos produtores, mas pela sociedade em geral. É como se, como é gratuito o serviço, não há cobrança. Então, quando esse meio ambiente, ele começou a ser esgotado, vai faltar redução de água, ou o solo está com nível de fertilidade mais baixo, pelo uso excessivamente intensivo. Então, aí sim, começou-se a dar mais valor a esse serviço. Nossa, então, isso aqui a gente não está considerando. Quer dizer, se, por exemplo, a abelha que poliniza uma determinada cultura, se ela não fizer esse serviço, o que o produtor vai ter que fazer? Vai pagar para polinizar manualmente? Às vezes isso é possível, mas é um custo, é um preço. E muitas vezes nem a polinização manual é possível. Então, quer dizer, aí começou-se a dar mais valor, né, a importância, não só dos bens da natureza, da floresta, mas também aos serviços ambientais. E como é que a pesquisa tem trabalhado essa questão dos serviços juntamente com o produtor, por exemplo? É, para nós, eu acho que é primeiro, é muito importante colocar que nós trabalhamos em total sintonia com o produtor. Para nós é muito importante, é um princípio que a Embrapa vem adotando cada vez mais, porque até um tempo atrás, como é que era a realidade? Geralmente, o pesquisador, ele trabalhava na bancada do laboratório, ele trabalhava fazendo os experimentos, descobria o conhecimento, né, gerava o conhecimento, e aí, do nada, ele ia transferir esse conhecimento para o campo, para o produtor rural. Hoje, é muito importante que esse conhecimento, ele seja construído com o produtor. Na rede Amazônia Sustentável, por exemplo, o primeiro passo da pesquisa foi visitar as comunidades, conversar com os representantes, com os sindicatos, e construir o projeto. Olha, gente, nós temos essa ideia, nós queremos trabalhar com serviços ambientais, nós queremos trabalhar com aumento do serviço ambiental no sistema produtivo, como é que nós queremos o apoio, nós queremos trabalhar junto, e nós queremos ter um resultado assim. Então, muitas vezes, muitos produtores, inclusive, colaboraram em diversas partes do trabalho, né, tem um trabalho socioeconômico, onde nós tínhamos todo um levantamento de quais são as práticas produtivas, o que que se tem produzido, qual é o nível de fertilizante, Então, os próprios produtores mais experientes da região nos ajudaram a produzir. Nós chegamos com um rascunho e o produtor nos ajudou a elaborar esse questionário, essa pergunta, esse nível de pergunta. Então, eles receberam bem esse contato diretamente com o pesquisador? Em geral, eles recebem muito bem, porque uma questão muito importante na Amazônia é uma região muito grande, obviamente que nenhuma instituição consegue perfeitamente cobrir uma região tão grande. Então, sempre que chega o pesquisador, principalmente a Embrapa, tem uma entrada muito boa com o produtor, então eles veem como uma alternativa de discussão, de trazer melhorias para a região. Então, eu acho que para uma região que é tão carente, isso é muito importante. Mas há já uma percepção de que houve uma mudança de comportamento por parte das comunidades, do produtor da região amazônica? Em geral, o que a gente pode observar é que existe uma tendência de mudança. Quando a pesquisa elabora, por exemplo, faz pesquisa sobre os serviços ambientais, nós estamos pesquisando a biodiversidade, pesquisando os estoques de carbono, a qualidade da água, a qualidade dos solos. Então, em geral, quando a pesquisa, ela dá essa ajuda no sentido de dar o valor. Então, quando, por exemplo, essa pesquisa descobriu os rios voadores, a produção de chuva pela floresta, obviamente que a sociedade em geral começa a valorizar mais. Então, a gente pode observar que existe um grupo, existe parte da categoria produtiva já aumentando, dando esse valor, até porque começa a diminuir o recurso, você começa a dar mais valor. A sociedade valoriza mais. Então, a própria questão das pastagens, a necessidade de aumentar a produtividade da pastagem. Então, é um sistema muito importante do ponto de vista das emissões de carbono no Brasil, porque é o sistema produtivo que tem maior área na região. Então, com certeza, é muito importante. Só que o que acontece é que, na verdade, a pesquisa, ela começa a direcionar. Mas a gente ainda observa que isso ainda é muito pontual. Alguns produtores já enxergam a importância, a sociedade em geral enxerga a importância, mas tem muitos condicionantes ainda faltando para que isso seja amplamente difundido. Então, a gente pode observar, tem um grupo de produtores aqui fazendo, adotando sistemas agroflorestais, tem outro grupo adotando integração na avoropecuária, agropecuária, incluindo mais árvores nos sistemas, fazendo plantio direto, pensando mais na questão da reserva legal, nas áreas de preservação permanente. Então, existe uma corrente melhorando nesse sentido. Mas a gente pode dizer que ainda é muito pontual. Nós precisamos aumentar, trabalhar, para que isso seja a realidade da região inteira, não sejam meros exemplos. Hoje nós trabalhamos com exemplos. E o sucesso vai ser quando isso estiver realmente amplamente difundido. Mas o cenário hoje da floresta mudou um pouco. Os desmatamentos, por exemplo, diminuíram bastante. Isso já se deve a essa mudança de comportamento e também a atuação da pesquisa muito forte na região? Nós podemos dizer que, com certeza, a pesquisa vem sempre contribuindo. Então, a pesquisa vai se acumulando, acumulando, mas a pesquisa não funciona sozinha. Ela se retroalimenta, na verdade. A pesquisa e a política. Você tem pesquisa, você tem política pública, você tem mercado, por exemplo. Todos esses fatores funcionando. Então, nós podemos dizer que temos um caso de sucesso na Amazônia, porque reduziu praticamente quase 80%, mais de 70% de desmatamento, em comparação com 10 anos atrás. Então, esse é realmente um sucesso, é algo para ser comemorado. Mas ainda tem muito a fazer. Primeiro, a gente tem que pensar que fala-se muito em desmatamento. E um aspecto que o nosso trabalho, a Rede Amazônia Sustentável, vem trabalhando bastante é com a questão da degradação ambiental. Então, se fala-se muito em desmatamento, mas já tem pesquisa mostrando, nos nossos próprios trabalhos, que existe a degradação pelo fogo é muito grande. E ela, a degradação florestal, seja pelo fogo, seja pela exploração madeireira, ela pode chegar a uma taxa tão alta quanto, ou maior que o desmatamento. E isso não é colocado na mídia, não é amplamente difundido. Então, esse é um aspecto importante. A gente vê que houve políticas bem sérias, importantes, como o PPCDAM, o Programa de Controle de Desmatamento na Amazônia. No próprio estado do Pará, nós temos o Programa Municípios Verdes. Quer dizer, tem uma mudança, mas a pesquisa tem uma grande contribuição, mas, obviamente, a pesquisa não trabalha sozinha. Ou seja, a pesquisa pode produzir resultados belíssimos. Mas, se não tiver boa vontade política, a pesquisa não vai se traduzir na prática. A pesquisa vai ser um artigo publicado, vai ficar na gaveta. Então, tem que existir essa integração. Produz o resultado como subsídio para as políticas públicas. E a agricultura, por muitos anos, também, ela foi considerada uma das grandes vilãs também dessa devastação que aconteceu na Amazônia. Como é que está essa situação hoje? Essa relação produção agrícola com conservação ambiental? É, eu acho muito importante essa questão que você coloca. Porque, se de um lado ela pode ser vista como vilã, a gente pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O copo meio cheio é que a agricultura, ela oferece uma oportunidade muito grande de mudança. Então, a grande parte das emissões de carbono, outros gases de efeito estufa no Brasil, são devido às mudanças de uso da terra. Principalmente relacionadas à agricultura. Quer dizer, se nós conseguimos transformar a agricultura para um padrão mais sustentável, isso significa que a gente vai mudar muito, reduzir esse problema no Brasil e no mundo. Então, ao mesmo tempo que é um vilão, pode ser considerado vilão, pode também ser considerado uma grande oportunidade de mudança. Essa questão do balanço, na verdade, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em balanços. Ou seja, tentar produzir o máximo de produto agrícola, florestal, com o mínimo de impacto ao meio ambiente. Então, impacto sempre vai existir. Se a gente está falando de uma... Para não existir impacto, tem que ser uma reserva, uma unidade de conservação. Então, o princípio agora é transformar as práticas agrícolas ou selecionar sistemas de uso mais sustentáveis para reduzir esse impacto. Para que ele seja o mínimo possível. Então, existe uma diversidade de métodos, de alternativas para fazer isso. E agora, grande parte, além de aumentar esse conhecimento, nós também temos a parte política de como fazer essa implementação. Quer dizer, a Embrapa e parceiros, instituições parceiras, ela não vai fazer esse trabalho sozinha. Tem que ter boa vontade política para fazer esse balanço de ambiental e de produção agrícola florestal. Esse seria o principal desafio na região? Eu diria que sim. Eu diria que o grande desafio é a integração. Hoje nós temos... Como eu falei, são problemas muito complexos. Não existe uma causa única. Se a gente entender as causas do desmatamento, são causas múltiplas. Então, tem que atacar de diferentes frentes. E eu acho que a integração é um aspecto muito chave que vai contribuir para reduzir, para enfrentar esse desafio. Integração da pesquisa com a política, por exemplo. Então, eu não posso, como pesquisadora, realizar as minhas pesquisas, fazer, gerar os meus resultados e colocar o meu trabalho na gaveta. Então, eu tenho que, desde o começo, ter essa via de mão dupla. Tanto com o produtor, que é quem está tomando a decisão, o responsável pela decisão de mudança de uso da terra, quanto com os legisladores, com os tomadores de decisão, quem vai fazer a política. Agora, nós temos uma experiência muito interessante lá no estado do Pará. Nós utilizamos os resultados da Rede Amazônia Sustentável e Projeto Agroambiente da Embrapa, que compõe a rede, como eu já falei. Como fizemos, utilizamos os dados produzidos nessa pesquisa para orientar uma legislação. Uma legislação que definiu os critérios de supressão das florestas secundárias, que não existia ainda na legislação essa definição. Então, é um exemplo desse tipo de integração que é esperado. Então, quando nós falamos em serviços ambientais, o próprio Código Florestal já fala nos serviços ambientais, prevendo mecanismos de compensação, seja monetário ou não, para os produtores rurais que conseguirem cumprir e manter os serviços ambientais, como a redução da emissão de carbono, melhoria da qualidade do solo, melhoria da água. Então, prever isso. E é o nosso papel da pesquisa, alimentar, produzir resultado para ter esse sucesso, esse resultado final, que são práticas mais sustentáveis. Então, Joyce, para finalizarmos, qual é o futuro da Amazônia? Olha, é uma pergunta bem difícil. Eu diria que o futuro da Amazônia, hoje, é incerto. Eu sou bastante otimista, a gente trabalha, tanto na Embrapa, com a rede de pesquisa, nós trabalhamos para que o futuro seja o melhor possível. Mas, de um lado, nós temos sucessos, como eu falei, e sucessos que merecem realmente serem comemorados. Nós temos redução de taxa de desmatamento. Até o momento, nós temos menos de 20% da área desmatada. Se a gente for comparar, por exemplo, com a Mata Atlântica, que só restou 10%, praticamente, em torno de 10%. Então, nós não podemos, nós temos que olhar para esse contexto e falar, não é isso que nós queremos, e nós podemos fazer diferente. Então, o Brasil, eu posso dizer que nós estamos num momento muito delicado, porque, ao mesmo tempo que nós temos fatores a comemorar, por exemplo, redução na taxa de desmatamento, nós temos outras políticas que vão contra a esse sucesso. Por exemplo, grande parte da redução do desmatamento foi associada às políticas do governo, que respondeu a, inclusive, pesquisas para monitorar, melhorou o monitoramento, melhorou a fiscalização, mas, por outro lado, e também a criação de unidades de conservação. Praticamente, mais de 50% da floresta amazônica é protegida, seja em diferentes tipos de unidade de conservação, terra indígena e tudo. E, agora, nós vemos, por outro lado, uma série de políticas de redução dessas áreas de unidade de conservação, outros projetos de lei para incluir a mineração, para permitir a mineração em unidade de conservação. Então, ou seja, na verdade, o Brasil vive uma fase de conflito. Ao mesmo tempo que tem um papel, tem compromisso com a conservação ambiental, compromisso assumido internacionalmente, inclusive, tem a frente de desenvolvimento. Obviamente, nós não queremos travar o desenvolvimento. Desenvolvimento, ele tem que acontecer. Mas, para que haja um desenvolvimento diferente? Diferente de todas as outras nações que conseguiram ficar ricas, mas uma riqueza com um ambiente pobre. Então, no Brasil, nós temos condição de fazer diferente. E essa diferença não é o interesse das grandes ONGs internacionais, que se diz, ah, são as ONGs internacionais que têm interesse. Não apenas, é interesse de nós, os brasileiros, também. Ok, Joyce. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri